A Lua está iluminando bem o lugar. Eu gostei. Assim eu consigo ver melhor sua situação patética. Vamos! É cedo pra desistir. É perigoso continuar aqui. Vamos fugir! Aonde pensam que vão? Aê! Escutem, mestres de maldições! Tem níveis especiais se enfrentando! Os elefantes começaram a safatiar em cima das formigas! E se não ficou claro ainda, nós é que somos as formigas! Técnica máxima! Meteoro! Anda! Vamos dar fora daqui logo! Parados! Clã, essa luta estava muito foda. E o Sukuna brincando de estátua com os feiticeiros foi muito engraçado. É incrível como os animadores conseguem entregar algo tão bom assim. Mesmo trabalhando em uma situação tão ruim. Isso que eu vou dizer vale para todos num raio de 100 metros. Ninguém vai mover um músculo até que eu diga livre. Batarei qualquer um que desobedecer, obviamente. Ainda não. Calma, ainda não. Livres! Muito obrigado por assistirem. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Até a próxima!